Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte Venho falar pra vocês hoje de mais um número que a Bajaj está conseguindo aqui no mercado brasileiro Exatamente mais ou menos, estamos vendo mais uma vez a gigante indiana Apresentando números expressivos com apenas um dos seus modelos exatamente a dominar 400, é uma moto que né, muitas pessoas querem comprar, já caiu na graça De inúmeros clientes aqui no mercado brasileiro E é uma moto sem sombra de dúvidas que entrega muito com preço muito interessante É lógico que a Bajaj passou por alguns problemas aqui no mercado brasileiro Decorrente né, a processo de fabricação, montagem de seu modelo Mas nada muda o fato que a moto é um sucesso E o que eu venho mostrar pra vocês hoje é justamente o reflexo disso Então meus amigos, se você gosta de vídeos com essa pegada, com essa dinâmica Já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comente o que você acha da Bajaj aqui no Brasil Você acha mesmo que esses números só mostram o início de tudo que pode ser a Bajaj no futuro aqui no mercado brasileiro? Comenta aí Barão, comenta aí E lembrando que se você precisa de um seguro, corre, tô Santana Na descrição aqui embaixo tá o link direto do WhatsApp dele Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias Que ele vai fazer a melhor cotação pra você Isso aí, se pode ter certeza, beleza? Então bora Pois bem meus amigos, cá estamos nós já no site Motul E aqui já começa daquele jeito né, moto indiana 400 pulveriza Olha isso hein, mais um recorde no Brasil Bajaj do Milão 400 supera 800 unidades emplacadas em julho Mesmo antes do final do mês Registro já são maiores do que os de junho Lembrando que todos esses números aqui aparentemente são até o dia 26 né Hoje é o dia 27 Então esses números aqui já mostram como que está o desenrolar Desse modelo no mercado brasileiro Recentemente eu estive em Campinas Na loja lá da Triple E pra quem ainda não assistiu o vídeo Deu indo lá na loja E resgatando né Pegando mais uma moto Lá na loja da Triumph Tá aqui embaixo Ou tá aqui no canal Dá uma procuradinha aí Que vale muito a pena O vídeo tá muito legal Mas eu estive na Triple de Campinas E eu pude constatar que tem inúmeras Dominar 400 à pronta entrega Ou seja, a fábrica da Bajaj já está a todo vapor E com inúmeros modelos sendo escoados Pra várias localidades do Brasil E aqui na região do estado de São Paulo Tem muita moto à pronta entrega Isso também já é reflexo De como a fábrica já tem Fabricação bem expressiva No mercado brasileiro Isso também contribui Pra que não tenha filas de espera E olha só que interessante Até o momento Não tivemos nenhum aumento De valor de preço Até o momento Até o dia de hoje É 27 Mas a fábrica Além de não cobrar frete Pra entregar esse modelo Ela ainda trabalha A pronta entrega Em várias lojas Pode ser que a loja Pelo de você Ainda não tenha Essa possibilidade Tá bom Eu tô pra trazer um vídeo Aqui também Falando dos preços De componentes Da linha da Bajaj Só pra vocês terem uma ideia Eu vi lojas da Bajaj Cobrando até 40 reais Num filtro de óleo Meu amigo Filtro de óleo Sabe quanto que tá em Campinas? 21 reais Um filtro de óleo Da Dominar 400 Em Campinas Vamos dar Mais uma olhada aqui Que ele salva mais né Faltando 5 dias ainda Pra fechar o mês E ainda assim O modelo Já superou O do mês passado Com 709 unidades Tá bom? E esse mês Ela já tá com 805 unidades Até o dia 26 Como eu disse aqui Pra vocês Tá bom? E em 2004 No acumulado Até então A moto soma 3.400 unidades Registradas Desse modo O modelo superou Com folga Os 2.673 unidades Do ano passado De 2023 Tá bom? E aqui eles falam mais né Que acabou de inaugurar a fábrica Lá em Manaus Que vocês já sabem E aqui Eles ainda Falam mais né Sobre Que além da Dominar 400 Tem o lançamento Da Dominar 250 Que já está previsto Para o mês que vem Tem mais essa tá Mês que vem Tem a Dominar 250 Uma moto que tá sendo Muito aguardada Aqui no mercado brasileiro Pra quem não conhece A Dominar 250 Era uma Dominar 400 De Em miniatura né A galera fala Que é uma Dominar 400 De menor tamanho né De menor cilindrada Ou seja Não vai mudar Muita coisa De uma pra outra né A Dominar 250 Ela é mais focada Pro uso urbano né Dentro da cidade Pra você usar Ela sim Segundo que dizem né Vai competir diretamente Com CB300 E FZ25 Na minha opinião Ela já vai vir Não pra competir com ela Só se for ali né Na categoria de cilindrada Mas o preço Comparado a que as outras Entregam Ela vai ter um preço Muito interessante Porém tem um lado Um pouco negativo Dessa moto também Que é o peso Mães amém O peso da moto Ela é bem Assim É bem latente Nessa moto Porque ela tem 100 Se eu não me engano Eu posso estar falando Alguma Messeira Mas se eu não me engano Ela tem 180 quilos Então É uma moto bem pesada Ainda mais pra entrar Nesse segmento street né De 250 a 300 cilindrados É uma moto Bem pesadinha E isso vai também É Refigurar muito também Sobre na questão De preferência Do consumidor Em vez dele pegar Uma CB300 por exemplo Ou uma FZ25 Pensar na dominar 250 É lógico Que esse peso Também tem um motor Muito forte Com bastante torque Então tem ali Os seus 27 cavalos Refrigeração líquida Então ela é uma categoria Acima Da CB300 E da FZ25 E a dominar 250 Também tem Suas pessoas invertidas E tudo mais Tem vídeo aqui já No canal Falando mais A dominar 250 E lembrando também Que o Hakishama Lá no evento De lançamento Ele também disse Que a Bajaja Aqui no Brasil Tem a intenção De lançar A nova linha Pulsar Aqui no mercado Brasileiro também Ou seja Tem mais coisas chegando Não é só o que foi falado Até o momento Tem muito mais coisa Pra chegar E vai ser Um Deus no Sakura Eu não sei vocês Mas eu gosto Dessa sensação De ter cada vez Mais dinâmica No mercado brasileiro Comenta aí Então é isso meus amigos E esse foi o vídeo Comenta aqui embaixo O que você acha De tudo isso Que está acontecendo No nosso mercado brasileiro Eu consigo ver isso Com bons olhos A gente vê Inúmeros avanços Principalmente no motociclismo Quando o assunto É concorrência A gente vê que A Shinerai Já trouxe Alguns modelos Muito interessantes Está pra trazer Mais modelos ainda O que nos resta É aguardar E ver se realmente Tudo o que foi prometido Vai se cumprir Porque uma coisa É ficar na promessa A expectativa E eu sempre Venho falando pra vocês Tomem cuidado Com as expectativas Porque numa décima Vem um modelo aí Que ou então Chega num preço Que não agrada Aí já fica meio Complicado E é o caso Que aconteceu agora Com a Shinerai Com essa explosão De valores Principalmente né Da marca Que estava Com a bola lá em cima Estava com a moral Lá em cima E agora por causa Dos preços Pode ser que sofra Ainda mais Uma queda Nos emplacamentos Eu literalmente Estava torcendo muito Pra Shinerai também Mas é pauta Pra outro vídeo Deixa aqui embaixo Se vocês querem um vídeo Mais completo Falando do cenário atual Da Shinerai Beleza? Mais uma vez Muito obrigado A todo mundo Beijo no coração E tamo junto Vejo vocês no próximo vídeo Fui! É nóis!